Um amigo que eu conheci um dia numa festa muito peculiar e que vem do Serquido. Palmas para ele! Oh, que vem em ele! Palmas para o Serquido que quem diria é do Serquido. Mas a banda de gaiteiros veio, deu prova do seu valor, tocou, recebeu as suas palmas. E o Serquido se pensa que chega aqui e toca as nossas músicas. Primeiro tenho que tocar uma das dele. Tenho que fazer um casting. Tens alguma sem aquela que tínhamos treinado? Toca aquela que te encomendámos. Tchau! Tchau! Música 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 Música